Olá, bom dia, bem-vindos a mais um ao final da semana. Hoje queria-vos falar um bocadinho, e ainda a propósito da morte de Martim da Mata, do conceito de patriotismo. Depois queria-vos falar um bocadinho de Mamadubá e, por fim, queria-vos falar de redes sociais. Falando de patriotismo, o patriotismo não é vivido por todas as pessoas da mesma forma. Existe uma forma de patriotismo que eu não gosto, existe uma forma de patriotismo com a qual eu não me identifico, que tem a ver com o patriotismo de eu julgar que a minha comunidade é superior às outras, tem a ver com eu ter uma certa repulsa por aquele que vem de fora, de todo que não me revejo nesse tipo de patriotismo. Mas existe também outro tipo de patriotismo, que é o patriotismo enquanto escola de empatia, enquanto escola de afetos. Ou seja, eu gosto daqueles que me estão mais próximos, e esses para mim são os melhores. Ou seja, os meus pais são os melhores pais porque, apunto, são meus, os meus filhos são os melhores filhos porque são os meus filhos, e o cão, que de vez em quando passa aí, é o melhor cão do mundo por ser o meu cão. Ou seja, eu aprendo a amar e a custar daqueles que estão ao pé de mim. Por isso é que a Bíblia fala em amar o próximo, e isso depois fala também em amar o estrangeiro. Mas é muito difícil eu amar o estrangeiro se não tiver aprendido a amar as pessoas com as quais me cruzo diariamente. Quer dizer, se eu for uma besta para o homem do café, se eu for uma besta para os meus colegas, e nunca souber ter uma palavra simpática, portanto, não sofrer se lhes acontecer uma coisa mal, portanto, e pensar e não tiver uma alegria se lhes acontecer uma coisa boa, é muito difícil que ele seja também uma boa pessoa para aqueles que estão fora. Existem umas pessoas que acham que querem mudar o mundo e que são as melhores pessoas do mundo e que são mais bestas para as pessoas com quem lidam no dia-a-dia. Eu confesso que tendo a não ter muita simpatia por essas pessoas. Quer dizer, eu entendo o patriotismo como a tal escola de afetos, em que não se pensa em superioridade efetiva, mas nessa superioridade efetiva que nos une e que nos ensina depois também a amar os outros. E esse patriotismo é um patriotismo que é forte e que move comunidades. Um exemplo que eu me lembro é o exemplo da União Soviética. Ou seja, nós tínhamos o marxismo-leninismo como uma teoria internacionalista para a qual a ideia de pátria não fazia muito sentido. Portanto, o que fazia sentido era internacional e, se vocês se lembrarem, portanto, o Manifesto do Partido Comunista, escrito pelo Marx e pelo Engels, acaba com a famosa frase proletários de todo o mundo univos. Não acaba com alemães de todo o mundo univos ou russos de todo o mundo univos. Ora bem, quando a Alemanha invadiu a União Soviética, o Stalin, que era um fascínora, mas não era parvo, foi fazer um discurso à rádio para mobilizar os soviéticos. Ele nunca falou em irmos defender o comunismo, irmos defender o marxismo, porque sabia que seria muito pouco apelativo para os soviéticos. O que ele falou é irmos defender a pátria e mãe. Ele chamou todos aquilo que eram os valores russos tradicionais e, pela primeira vez, denominou a guerra como a Grande Guerra Patriótica. Na Rússia, a guerra, aqueles que comemoram a vitória, portanto, a guerra do seu esforço de guerra contra a Alemanha, é chamada a Grande Guerra Patriótica e não a Grande Guerra do Comunismo ou qualquer coisa que tenha a ver com isso. Ora bem, é responsabilidade de um Estado decente tratar com dignidade as pessoas a quem exigiu a tal comunidade que, por partilhar valores, pode exigir esforço de solidariedade uns aos outros, ou seja, eu só sou solidário para pessoas que não estão próximas do coração. Quer dizer, se eu não tiver esses laços, dificilmente eu sou solidário, sobretudo quando a solidariedade implica eu ir arriscar a minha vida. Portanto, é muito importante que a comunidade que deu à pessoa para ir arriscar a sua vida que saiba ser generosa com essas pessoas. Portanto, eu lembro-me quando fiz o Interrail, uma das coisas que, quando era jovem, que na altura me causou alguma estranheza, é que num metro de Paris, nos bancos, tinha uma tableta em que dizia reservado, em prioridade, e depois com letras muito grandes, aos mutilados de guerra. Depois dizia, é um dos mais grandes, depois aos céus, aos mutilados de civis e para aí fora. Ou seja, a França sabia que tinha que tratar com especial dignidade as pessoas que mandou para uma guerra. Por exemplo, a última guerra, ou que eu me recordo que a França teve envolvida, foi também uma guerra colonial, foi a guerra da Argélia. Por acaso, foi uma guerra muito particular, porque a França ganhou essa guerra, e depois de ter ganho essa guerra, entendeu que, por motivos políticos, não podia manter a Argélia. Conforme vocês puderam calcular, houve um... Isso deu um grande soruru, ou seja, porque o De Gaulle tinha ganho as eleições a prometer que a Argélia seria francesa, e tinha sido o mesmo De Gaulle que viu que politicamente isso não ia aceitável. Portanto, muitas das pessoas que combateram e que ganharam a guerra queriam-se recusar a entregar à Argélia, e, portanto, foi uma guerra que também deixou alguns traumas na sociedade francesa. E o que eu quero dizer é que os franceses homenageiam os seus combatentes na Argélia. Ou seja, quando eu homenageei um combatente, eu estou a homenagear aquele que se sacrificou, aquele que deu a sua heroicidade, aquele que deu a sua capacidade de luta, portanto, porque a comunidade lhe pediu para o fazer. Eu não estou a ajuizar se a guerra era justa ou não era justa. Portanto, e muito menos se estou a ajuizar se uma guerra pode ser injusta face aos padrões dos tempos correntes, se naqueles padrões seria justa ou injusta. Não é isso que me interessa nesse momento. O que me interessa é que a comunidade quer sempre dar um abraço de solidariedade à pessoa que teve coragem de se atravessar por ela. Porque um dia a comunidade vai pedir a outra geração que o faça e ela quer que essa geração se sinta que vai valer a pena fazer aquilo que a comunidade lhe pede para fazer. Face às homenagens que foram feitas Marcelino da Mata Portanto, Mamadubá, como é costume, com o seu jeito incendiário, portanto, que criticou e, portanto, achou que era traidor do seu povo. Para mim, isto é das maiores coisas mais racistas que se podem dizer. Portanto, o que Mamadubá estava a dizer é que Marcelino da Mata não tinha a possibilidade de escolher lados. Portanto, de uma forma racista ele tinha que escolher pela sua cor da pele não podia escolher por outro tipo de valores portanto, reduzindo ou seja, não o considerando como uma pessoa mas considerando-o como um negro. E uma pessoa, antes de ser homem ou mulher antes de ser negro ou branco antes de ser hétero ou gay tudo mais é uma pessoa. portanto, e não, assim, eu não vou julgar pelo quadrado em que vou encaixar mas vou julgá-la pelo seu todo. É péssimo. Mamadubá, portanto, faz isso de forma constante quer dizer, se eu posso achar estranho que exista o Mamadubá porque, assim, Mamadubá escolheu vir para Portugal não foi Portugal que se atravessou no caminho portanto, Mamadubá pediu nacionalidade portuguesa essa nacionalidade foi recusada Mamadubá pede uma cunha à ministra da Justiça essa nacionalidade é aprovada e Mamadubá o que faz é mais ou menos dizer que odeia a sociedade portuguesa não encontrar pontos de comunhão pá, é assim, a Alemanha teve um comportamento complicado na guerra pá, mas eu não me estou a ver a pedir nacionalidade alemã ser recusada eu voltar a insistir e depois estar na Alemanha só a dizer mal da Alemanha quer dizer, eu iria para um país onde me sentiria melhor. agora, eu tive dúvidas se faria esta menção ao Mamadubá por causa de uma coisa que é assim, Mamadubá tem o direito de existir em todos os países civilizados todos os países abertos há Mamadubás ou seja, eu prefiro viver num país em que tem o Mamadubá que diz coisas que eu não gosto que acho uma parvice do que viver num país que quer ou que manda o Mamadubá para fora desse país ou seja, o Mamadubá tem que ser debatido não nos tribunais não mandam de forma o plano das ideias porque ele não é muito difícil de derrotar é assim, a Ana Gomes queria que não gostava do Chega e então gostava que os tribunais portanto calassem o Chega há pessoas que não gostam do Mamadubá e querem que que os tribunais que expulsem o Mamadubá a minha forma de ver a sociedade não é essa isso leva-me para o último ponto que eu queria conversar convosco que tem a ver com as dinâmicas que se criam nas redes sociais ou seja, eu não quero contribuir para essa dinâmica no sentido negativo quer dizer, as redes sociais tendem a extremar posições isto porquê? porque eu acredito em meia dúzia de ideias e os algoritmos tendem a mudar as ideias que eu acredito é assim, conforme eu já vos falei um dos conceitos mais importantes de psicologia é o conceito de dissonância cognitiva ou seja, eu acolho bem o tipo de informações que confirmam aquilo que eu acho do mundo e acolho menos bem o tipo de informações que não encaixam na minha forma de olhar o mundo e depois, como tal as pessoas tendencialmente não têm visões 360 graus têm visões que são cada vez mais tramadas cada vez mais limitadas ou seja, as redes sociais ao reforçarem completamente aquilo que são os comportamentos das pessoas fazem com que isso aconteça e por exemplo nós agora temos nos Estados Unidos metade da América que não fala com a outra metade nós temos em Espanha as famílias que não falam com a outra metade da família e não é assim que se faz uma comunidade quer dizer, eu quero entender o ponto de vista do outro de alguma forma mesmo que não concorde com ele se eu um dia para alguma coisa me cruzasse com uma Amadubá eu iria cumprimentar uma Amadubá sou um anticosta não sou um anticosta primário sou um anticosta universitário e se me 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 encontrasse com António Costa obviamente que o cumprimentaria de forma normal ou seja, quero apesar de eu ter convicções das quais não abdigo e das quais venho aqui de defender é muito importante que não deixemos de tramar as nossas posições porque senão não vivemos de toda uma comunidade agradável como a qual queremos viver ok? então, até para a semana beijinhos e abraços a todos cá estaremos